Olá pra você, tá começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa, sua família, as principais notícias da nossa igreja, sempre uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso programa, no nosso espaço, e a gente começa essa sexta-feira trazendo notícias da capital mariana da fé e da congregação do Santíssimo Redentor, está acontecendo em Aparecida, a Assembleia de Clausura da Província Redentorista de São Paulo. Até amanhã os missionários estarão neste momento de fraternidade e comunhão para encerrar a província, que agora fará parte da província Nossa Senhora Aparecida. Camila Moraes está lá no Seminário Santo Afonso e fala mais sobre o assunto com a gente. Camila, seja bem-vinda ao nosso programa. Como que está esse momento? Imagina um momento muito bonito, né, de partilha e de união entre esses missionários. Oi, Guilherme, um bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando o Igreja em Saída. É um momento de relembrar a história também, né? Nesse momento de fechamento da província, é aquele momento onde todos os missionários sedentoristas se recordam da sua própria história também. Nós estamos aqui na capela do Seminário Santo Afonso, onde muitos desses missionários sedentoristas moraram, viveram, tiveram seu período de formação. Então, o local também é muito propício pra celebrar esse momento tão histórico. Mas quem vai falar pra gente da importância, da grandeza dessa Assembleia de Clausura, é o Superior Provincial da Unidade Redentorista de São Paulo e também o novo Provincial da Província Nossa Senhora Aparecida, Padre Marlos Aurélio. Padre, bom dia pro senhor. Pra gente começar, é um momento histórico, né? Uma Assembleia de Clausura, fechar uma província é histórico. Bom dia. Bom dia, Camila, e a todos aqueles que acompanham a Rede Aparecida de Comunicação. De fato, um momento histórico muito importante, porque temos uma caminhada longa. São 129 anos que essa província cumpriu a sua missão. E sabemos que, como província, 79 anos. No próximo ano, seriam 80 anos. Mas, independente do tempo histórico, eu vejo a intensidade com que foi vivida essa bonita história da província de São Paulo, desde a chegada dos bávaros, né? Padres e irmãos alemães que vieram pra essa fundação. Tudo aquilo que eles plantaram, tudo aquilo que eles organizaram. E que as gerações brasileiras foram também ajudando aí a desenvolver, a escrever essa bonita história. Então, nós não quisemos que simplesmente encerrássemos esse ciclo da história e caísse num esquecimento. Mas celebrar, agradecer, testemunhar tudo aquilo que foi vivido ao longo desses anos é um momento muito marcante, importante pra todos nós. E dá também fôlego praquilo que está por vir, a nova província de Nossa Senhora Aparecida. Então, não é nada de despedida, de tristeza, porque essa história vai continuar numa outra modalidade, mas com esse mesmo dinamismo, com esse mesmo ardor missionário. E, Padre Marlos, nessa história tão bonita da província de São Paulo, muitos foram os campos de evangelização dos sedentoristas aqui em São Paulo. Se a gente pudesse elencar três dessas diversas atividades, quais seriam, assim, as mais desafiadoras que vocês viveram nesses anos? É, creio que Aparecida é sempre o grande ícone da história da província de São Paulo, né? A gente costuma dizer, está na origem e identidade dessa província. Então, aqui, com toda a complexidade do trabalho a partir do santuário, mas também os meios de comunicação. Depois destacaria a formação, que começou aqui também. Quatro anos depois da chegada dos alemães, já se iniciou uma casa de formação, preparando, sonhando com a continuidade dessa história, através de novas gerações de redentoristas. E diria, um outro grande desafio, e é uma marca da nossa província, o trabalho das santas missões, que, ao longo de todos esses anos, nunca interrompemos, nunca deixamos, né? Apenas com a pandemia, que isso não foi possível se realizar como era desejado. Mas acho que são três áreas muito importantes, né? O trabalho em Aparecida, a formação e a santas missões. Agora, para o senhor, também é um momento histórico, né? De deixar a província nesse encerramento, e também já ser o primeiro superior provincial dessa nova província. Então, é um momento histórico para você, enquanto redentorista. Exato. Eu entrei no seminário com 14 anos, né? E a gente jamais imaginava que um dia fosse acabar a província de São Paulo, e que eu fosse ser provincial. São as coisas que Deus nos surpreende e prepara para a gente. O importante é que a gente, uma vez redentorista, busque viver essa missão, essa espiritualidade que nos deram, né? E em qualquer circunstância, em qualquer momento que a gente esteja. Então, eu vejo como uma graça muito especial, de poder estar presenciando, vivenciando essa etapa histórica marcante, né? Do fim dessa província de São Paulo e o início da província Nossa Senhora Aparecida. Padre Marlos, muito obrigada, viu? Pela entrevista, pela disponibilidade sempre em nos atender, e que a gente possa, então, acompanhar esses próximos passos da nova província. Assim seja. Vamos em frente. Obrigada. Padre Marlos Aurelio, então, o superior provincial da unidade orientarista de São Paulo e o novo provincial da província Nossa Senhora Aparecida. Guilherme, a gente vai entrando na nossa programação ao longo do dia com todas as informações desse momento tão importante, histórico, na Congregação do Santíssimo Redentor. E desde o início do ano, quem nos acompanha aqui pela TV Aparecida sabe que nós estamos mostrando passo a passo desse processo de reestruturação e reconfiguração. E isso só é feito em prol da evangelização. Essa reconfiguração é justamente para que a missão possa acontecer de forma ainda mais eficaz. Então, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Camila, pelas informações. E, como você disse, seguiremos juntos nessa caminhada também, junto aos missionários sedentoristas nesse trabalho de evangelização. E, olha, hoje é sexta-feira, dia de participação dos amigos do Observatório da Comunicação Religiosa aqui no nosso programa. E hoje o Padre Dário nos ajuda a reforçar um convite que fizemos ontem para que nossas comunidades participem da eleição de conselheiros e conselheiras tutelares. No domingo 1º de outubro, teremos no país inteiro as eleições dos novos conselheiros tutelares. O Observatório da Comunicação Religiosa quer refletir com vocês sobre este momento importante que faz parte de nosso exercício da cidadania. Como cristãos e cristãs, somos chamados à participação e ao compromisso para transformar a sociedade, para garantir os direitos das pessoas mais frágeis, neste caso das crianças e dos adolescentes. Também as igrejas precisam se empenharem nisso. Uma coisa é fazer propaganda, outra, uma boa comunicação a respeito deste evento cidadão. Vejamos. A Constituição Federal garante com absoluta prioridade às crianças e adolescentes o direito à vida, saúde, convivência familiar, liberdade, respeito, dignidade, educação. O Conselho Tutelar é um órgão que exatamente foi criado para cuidar de tudo isso e proteger as crianças e adolescentes da violência, da exploração, da negligência. Os conselheiros devem ser pessoas preparadas, conhecedoras do estatuto da criança e adolescente e com experiência de trabalho neste campo, com a paixão de quem quer defender direitos e educar a sociedade ao respeito pela vida. O próprio Jesus dizia, deixem as crianças vir a mim, não lhes proíbam, porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês que não receber como criança o reino de Deus nunca entrará nele. Infelizmente, em diversas situações, o cargo de conselheiro tutelar é visado para as pessoas se fazerem conhecer em vista da disputa de outros cargos, como se fosse um trampolim. Neste caso, estão sendo usadas as crianças e adolescentes para garantir interesses pessoais. Em outros casos, grupos religiosos ou que têm afinidades por outros interesses se organizam para eleger um dos seus, com o grande risco que depois o conselheiro eleito cuide só de uma fatia de pessoas ou de interesses. Pior ainda é quando notamos pessoas de um mesmo grupo religioso que se organizam para dominarem os conselhos tutelares do Brasil com o intuito de fazerem prevalecer suas ideias e suas crenças em relação às crianças e adolescentes. O nosso dever, que também é nosso direito, é escolher pessoas conscientes e comprometidas. Assim, é bem importante verificar em nossas cidades quem tem um histórico de serviço à causa das crianças e dos adolescentes e indicar estas pessoas para conselheiros e conselheiras. Além disso, já que o voto não é obrigatório, é muito importante que esta comunicação chegue a várias outras pessoas, motivando-as, ajudando-as a compreender a importância deste dia. Escolhamos, no domingo 1º de outubro, os melhores nomes na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Está aí o convite. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a você pela companhia. Um ótimo final de semana a todos. Até segunda. E aí E aí E aí